Vamos então acompanhar agora uma abordagem das Forças Armadas aqui no Comércio do Papal. Bom dia. Nós somos a Ministra da Força Armada, a representante da Marinha Guerra Nacional. A intenção, junto com o governo do Estado, é orientar a população relativa ao combate ao mosquito da gripe. E infelizmente agora ele transmite também os tipos de ruínas e cadeiras. Então eu quero muitos mares que podem alcançar a nossa família. E a intenção da agência é passar o ponto de agência para a gente deixar os contextos. Talvez quem só puder entregar para a gente, porque aí a gente tem demais a nossa ação. A senhora sabe os sintomas da dengue? Sim. Tudo bem, Paulo. Praticamente todos os visitantes da dengue têm febre. Tem a sua parte de recente. Caso tenha febre alta, alguma coisa assim, procura um sistema único de saúde. Aí se a dengue tem dor nos olhos, manchas avermelhadas. Mas isso não significa que vai aparecer todos os sintomas. Muitos organismos das pessoas reajam diferente. Muitas pessoas têm a mancha vermelha, ou se tem a dor nos olhos, ou se febre. Tudo bem? É que atrás do conflito, atrás nós temos os principais focos para a senhora poder controlar a reanquia do caso. Até mesmo focos onde a gente nem imagina, como atrás da geladeira, aquela água, atrás do ar condicionado também. Basília, que é o cachorro, que muita gente tem lá, tão importante. Esse é o João, mas é tão importante que a senhora tem. Esse aqui é igual a isso? É exatamente igual, é o verso. Tá? E eu agradeço, tá? Tenha um bom dia, tá bom? Um bom trabalho para vocês. Obrigada. O que a senhora achou dessa abordagem? Eu achei interessante, né? A gente tem visto bastante na televisão, né? Mas, pelo menos aqui na região, não, né? E você acha que faz a diferença levar essa informação mais próxima? Faz. Acredito que sim. Porque não é só quem está assistindo a televisão, né? O público também, quem está, o pedestre, né? Está vendo, né? E a senhora está fazendo a sua parte? Estou. Com certeza. Ok. E qual o seu nome? Lígia. Ana Lígia, muito obrigada pela sua participação. Então, você continua acompanhando tudo aqui com a gente nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal de São Paulo, Luana Karen.